Esse aqui é o King, ele é diabético, infelizmente. Você não é diabético? E essa aqui é a Myrtle. Myrtle? Ela veio quando eu comecei o centro. E quem é esse? É o Button. Oh, meu Deus! E é claro, esse é o Valentine. Eu o deixei no canil porque ele ainda não se dá bem com os outros, sabe? Mas, opa, calma, tá nervoso, por quê? Eu o trouxe pra casa porque ele falou comigo. Isso acontece às vezes. Mas eu não posso ficar com ele porque legalmente só se pode ter três animais. Os animais são como nós, eles vivem pra serem amados. E se tivermos muitos, não há amor bastante pra dar pra todos, né? Valentine, cumprimente a sua nova mamãe. Olha só, ele foi maltratado, então você vai ter um trabalhinho com ele. Mas veja o olhar dele. Ele tem uma alma antiga, eu tenho certeza. Eu já amo muito ele. Ó, se precisar de ajuda em treiná-lo, eu faço isso nos fins de semana, tá? E meus métodos são muito positivos. Tá bom. É com recompensa, não é com punição. É isso aí, garoto. Tá gostando? Quieto, Valentine! Quieto, Valentine! Quieto! Quieto! Pegue e ir! Leila! 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 Eu acho que chorar valeu a pena. Ai, meu Deus! Eu não estava esperando mesmo. Nós fomos assistir ao Homem-Aranha. Ao Super-Homem. Não, 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 ao Homem-Aranha. Enfim, foi lindo. Ai, nós ficamos batendo um papo nada romântico. Ai, ele começou a agir estranho, ficou nervoso. Ai, eu pensei, o que que tá vendo? Ai, então, pemba, ele puxou o anel. E eu nem estou grávida. É um noivado maduro. É assim que o Dom o chama, mas vamos ver. Adivinha só, eu também tenho novidades. Ai, o que, o que, o que, o que? Estou com outro cachorro. É um pastor e o nome dele é Valentine. Peggy, como é que você vai encontrar um namorado se fica vivendo com cachorros? Você tem leite de soja?